E me enlouquece ao passar por mim Essa mulher tem o cheiro a jasmin Quando vou sair para me divertir Em mente levo a sedução Encontrar alguém que diga meu bem E me olhe com muita paixão Então vem a mulher fatal Que me desliga do mundo real Sedução fatal é algo tão real E me enlouquece ao passar por mim Sedução fatal é algo tão real Essa mulher tem o cheiro a jasmin Sedução fatal é algo tão real E me enlouquece ao passar por mim Sedução fatal é algo tão real Essa mulher tem o cheiro a jasmin A jasmin Fico parado a ver o seu corpo mexer E é pensar como chegar assim Então fixo olhar e quero acreditar Que para ela também é assim E então vem o rima da paixão Que se resume em sedução Sedução fatal é algo tão real E me enlouquece ao passar por mim Sedução fatal é algo tão real Essa mulher tem o cheiro a jasmin Sedução fatal é algo tão real E me enlouquece ao passar por mim Sedução fatal é algo tão real Essa mulher tem o cheiro a jasmin A jasmin Sedução fatal é algo tão real E me enlouquece ao passar por mim E me enlouquece ao passar por mim Sedução fatal é algo tão real E me enlouquece ao passar por mim Sedução fatal é algo tão real Sedução fatal é algo tão real E me enlouquece ao passar por mim E me enlouquece ao passar por mim Sedução fatal é algo tão real Jasmim Sedução fatal